O Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora dos juizados especiais nos aeroportos criados para resolver pequenos problemas envolvendo passageiros e companhias aéreas. Esses juizados são uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. E sobre eles eu converso aqui no estúdio com a juíza auxiliar do CNJ, a doutora Mariela Nogueira. Doutora, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Bom, doutora, vou traçar primeiro um balanço. São dez já em funcionamento no país, mais quatro que devem ficar prontos até a Copa do Mundo, né? Isso. Para que eles servem, esses juizados? Os juizados surgiram no período daquele apagão aéreo e foram criados justamente para tentar lidar com as dificuldades das relações de consumo envolvendo consumidores em geral e as companhias aéreas. Então, a partir daí houve esse desenvolvimento e esse compromisso de que para a Copa do Mundo haveria uma expansão para todas as cidades que fossem sede da Copa. Quais são as maiores dificuldades? Quais são os casos que mais chegam a esses juizados? Ah, os mais comuns são cancelamentos, questões envolvendo bagagem, às vezes dificuldade de informação mesmo, ainda alguma limitação na maneira como as companhias passam as informações aos consumidores. Então, são questões que estão sendo trabalhadas ao longo do tempo para a gente melhorar essa relação para o consumidor da companhia aérea. Doutora, é um número considerado bom? São 46% dos casos que chegaram a esses juizados foram resolvidos. É um número que agrada ao CNJ? É, esse é um dado específico do período da Copa das Confederações, né? Porque houve um empenho para que se buscasse melhorar o atendimento das companhias aéreas de maneira que também os prepostos que elas enviam para as audiências tivessem uma preparação, uma capacitação para se posicionar nas audiências. Então, isso já foi uma melhoria em relação ao desempenho regular dos juizados dos aeroportos. Mas a nossa intenção é conseguir muito mais do que isso. A gente está vendo aí, doutora, umas imagens do juizado montado aqui mesmo, no Aeroporto Internacional de Brasília. Doutora, a senhora falou sobre os prepostos indicados pelas companhias aéreas. Há relatos de que, em alguns casos, as companhias aéreas não colocaram pessoas que podem resolver o problema falando pela companhia. E isso dificulta o trabalho do juizado? Com certeza, porque a gente tem que perceber o seguinte, nos juizados dos aeroportos, diferente do que acontece normalmente, o contato do juizado é quase que o primeiro do consumidor para buscar solucionar o conflito dele. Ele não passou ainda por um SAC, um PROCON e outro tipo de atendimento. Então, ele vai direto ao juizado. Então, se nós não tivermos esse preposto, não só que consiga apresentar uma proposta de uma maneira positiva, mas também que tenha uma capacidade de apresentar essa proposta, ou seja, que tenha poder da empresa para estar negociando, a audiência se torna inócua. Então, o nosso objetivo é cada vez melhorar essa comunicação com as companhias aéreas para que essas pessoas que participam dessas audiências possam nos dar um resultado com qualidade. A gente, quando a gente pensa em juizado, a gente pensa só no consumidor, mas as companhias aéreas também têm direitos, né? Os casos que chegam lá também. Porque a gente, às vezes, o próprio cliente ou o passageiro chega atrasado e quer ter direito, aí é aquela confusão que a gente está acostumado a acompanhar o aeroporto, né, doutor? É verdade. Às vezes também falta um pouquinho de bom senso do próprio consumidor que quer uma solução em uma situação que ele não tem direito, né? Por exemplo, ele realmente não chegou no tempo que era necessário e perdeu o voo, ou ele não se apresenta com os documentos que são necessários para o embarque e a companhia não tem poderes para liberá-lo dessa obrigação de exibição de documento. Então, nessas situações, não há como ser solucionado em paz, na verdade. Não dá para resolver tudo, né? Não, não dá. Doutora, para a gente fechar, pensando já em Copa do Mundo ano que vem, esse número de 46% que foi divulgado na Copa das Confederações, a ideia na Copa do Mundo é aumentar esse número? Com certeza, esse é o nosso empenho. Porque o que se busca é que as companhias aéreas façam, apresentem uma política conciliatória mais agressiva, né? Para que a gente possa realmente solucionar aquelas hipóteses com consenso e não permitindo que a demanda se desenvolva. Doutora Mariela Nogueira, juiz auxiliar do CNJ. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Ótima tarde. O Ministério... O Ministério...